E aí, saudações, seja bem-vindo ao canal Bruna S.A. Tô de volta hoje com mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre tags, palavras-chave para serem incluídas nos vídeos do YouTube. Pra quem aí é criador de conteúdo e não sabe bem direito como isso funciona, pra quem é iniciante aí como YouTuber, vou estar explicando aí como fazer, colocar umas tags legais aí, bem de acordo com o vídeo, até mesmo porque se você não coloca as tags de acordo com o conteúdo do vídeo, esse vídeo pode ter problema e ir contra as diretrizes do YouTube. Por isso que as tags, tanto as tags quanto títulos, descrições, têm que estar de acordo com o conteúdo e estarem de acordo entre si. Então, vou estar explicando aí. É uma dúvida muito recorrente. Antes de mais nada, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz vídeos com dicas como essa, tutoriais, informações todos os dias que podem te ajudar muito. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o YouTube Studio no celular pra mostrar exemplo de um vídeo e como eu fiz pra colocar essas tags e como você pode fazer pra colocar as tags nos seus vídeos. Aí eu vou selecionar o vídeo aqui. Um vídeo mais fácil aí, que dê pra entender melhor. Aqui eu vou escolher esse vídeo aqui. E aí, eu vou editar ele aqui pra mostrar o exemplo de tags. Olha só, o título desse vídeo é Como excluir uma página no Facebook 2020. Ou seja, o tema, o conteúdo do vídeo é explicando como excluir uma página. E como que eu vou fazer pra colocar as tags, as palavras-chave de acordo com esse título, de acordo com esse conteúdo. Eu vou colocar umas frases que podem facilitar o encontro do meu vídeo na hora que eles fizerem uma busca, entendeu? Às vezes a pessoa quer saber como excluir uma página, aí eu vou colocar várias frases parecidas pra ver se uma se aproxima daquilo que ela digitou lá na hora de fazer a busca. Aí, por exemplo, como excluir uma página no Facebook 2020. Aí eu vou colocar Como excluir uma página no Facebook 2020. Eu repito essa frase do título na tag. Aí eu posso, por exemplo, além disso, fazer uma tag Como apagar uma página, Como excluir uma página do Facebook. Aí outra frase, por exemplo, Facebook, como excluir página. Ou excluir uma página do Facebook 2020, excluindo página do Facebook. Tá vendo? São pequenas frases que estão de acordo com o conteúdo do vídeo e do título. Você não pode descaracterizar as tags, as palavras-chave do conteúdo. É super importante até mesmo pra você não ter problemas com o YouTube, né? Às vezes pode dar algum problema aí e ir até contra as diretrizes e você sofrer até alguma punição se você colocar nas tags aí um conteúdo que não tenha relação com o vídeo. Então é só isso aí. Enfim, são pequenas frases aí que você vai mudando aí algumas palavras, mas sem mudar o sentido. Pra quê? Pra que quando a pessoa for fazer uma busca, ela encontrar ou se aproximar de alguma frase que você colocou nas tags. E assim você faz com a descrição e com o título. Não tem muito segredo. É só uma dica simples aí pra quem é iniciante e pra quem não entende direito isso. E assim, na hora da pessoa fazer a busca ela vai digitar lá, por exemplo, como escribir uma página e você colocando essa mesma frase é mais fácil dela encontrar seu vídeo ali entre os principais, entendeu? Então, pra quem é youtuber iniciante, tags, título e descrição é muito importante aí principalmente se você quer ter um canal aí que comece a crescer aí que seja destacado, enfim. Então, capricha aí nas tags e com cuidado, né? Sem fazer conteúdos aí de tags e palavras-chave que não tenha nada a ver com o vídeo. Isso aí não pode. Você tem que colocar só aquilo que tem a relação com o vídeo. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aí eu espero que o vídeo tenha ajudado se ajudou deixe um gostei e se você tiver alguma sugestão de vídeo comenta aí também é muito importante a sua participação e eu agradeço muito. Por enquanto é só. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui!